Estraia daqui a pouco na TV Brasil a série Militares pela Democracia, do cineasta Silvio Tendler. O documentário, em cinco capítulos, conta a história de militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que sofreram represálias por defender a democracia mesmo depois do golpe militar de 64. A série inédita conta com fatos documentais e narrativas de militares que resistiram à ditadura. De hoje a sexta-feira, às 11h30 da noite, aqui na sua TV Pública. E por falar em Silvio Tendler, foi lançado agora há pouco no Rio de Janeiro A Arte do Renascimento. É a cinebiografia do documentarista, um dos mais importantes da atualidade, que mostra a força de vontade de Tendler depois de uma doença que o deixou numa cadeira de rodas, além de detalhes da vida e da obra do cineasta. E ainda hoje na estreia da série de reportagens sobre o golpe militar, você vai ver que a articulação dos golpistas, civis e militares começou muito antes da derrubada do presidente João Goulart. E ainda vamos mostrar o que estava por trás do movimento.